A ExpoSol 2016 em Soledade abriu suas portas ao público nesta quinta-feira. A exposição é considerada a maior festa de joias e pedras preciosas da América Latina e a maior feira multissetorial do interior do Rio Grande do Sul. O governador José Ivo Sartori participou da solenidade de abertura. Estes eventos, como este da ExpoSol, é a demonstração do Rio Grande que dá certo, assim como foram todas as outras atividades econômicas que dão sustentabilidade e suporte para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. A ExpoSol reúne aproximadamente 500 expositores e a expectativa é receber um público de 120 mil pessoas e movimentar 40 milhões de reais em volume de negócios nos quatro dias de feira. É uma feira de negócios com tempero de festa. É uma feira muito simpática porque nós complementamos, contemplamos todos os segmentos da economia, da indústria, comércio, serviço, do agronegócio, da agropecuária, da agricultura familiar, do gado de cria, gado de corte, gado leiteiro, ovinos, cavalo crioulo e assim por diante. E nós estamos trabalhando e vamos trabalhar muito juntamente com a nossa equipe para nós fazermos da ExpoSol um grande centro de negócio do interior do estado do Rio Grande do Sul. O prefeito de Soledade, Paulo Ricardo Catânio, falou da importância da ExpoSol para a sociedade gaúcha e para o município. É o exército de homens e mulheres que acreditam, que lutam, que amam Soledade, que têm os mesmos objetivos. Mostrar o desenvolvimento de uma terra de solo abençoado pelo encanto e magia das pedras preciosas.